Música Voltamos com a notícia de frente e olha a possível criação de um imposto parecido com a CPMF para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas promete ser o ponto principal nas discussões da reforma tributária. Confira na reportagem. O Congresso e o governo esperam que a comissão mista que vai debater as propostas da reforma volte a se reunir na próxima semana. Nos bastidores todos os interessados tentam conquistar apoio. O Ministério da Economia, por exemplo, atua para convencer os empresários que a criação de um novo imposto sobre pagamentos pode ser o caminho para desonerar os impostos sobre os salários. Integrantes da equipe de Paulo Guedes tem dito até se é possível zerar os tributos sobre a contratação de trabalhadores. Até um salário mínimo as empresas não pagam a contribuição patronal e dos outros salários nós vamos diminuir a contribuição patronal de 20 para 15% porque assim com essas duas implantações nós vamos conseguir reduzir o impacto da folha para melhorar as condições das empresas prestadoras de serviço. Para evitar as disputas com a proposta mais polêmica de criação de um novo imposto parecido com a CPMF, o Ministério da Economia decidiu fatiar o texto. Vão ser enviadas ao Congresso quatro etapas. Apenas a primeira que trata da unificação do PIS e da COFINS já está com os parlamentares. A estratégia política do governo é tentar aprovar primeiro o que tem consenso e deixar os debates intensos para depois. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é grande a resistência do Congresso a criar um novo imposto. Eu acho que o Brasil vai ter muitas oportunidades se o Brasil conseguir reorganizar o Estado brasileiro. Se a gente achar que vamos dar mais um jeitinho, criando mais um imposto, nós vamos estar taxando mais a sociedade e aí nós vamos ter que discutir despesa pública. E a Câmara dos Deputados não vai votar nenhuma flexibilização no teto de gastos. Até 1º de fevereiro a Câmara não vai votar. Na segunda fase da reforma tributária deve ser discutida a simplificação dos impostos indiretos sobre o consumo. Na terceira fase vão ser sugeridas mudanças no imposto de renda de empresas e pessoas físicas e a tributação sobre os dividendos. Hoje quem retira os lucros não paga imposto. A proposta é de fato reduzir a tributação do imposto de renda das pessoas físicas e fazer também ajustes no imposto de renda das pessoas jurídicas para torná-lo mais progressivo e trazer à tributação incidências que hoje estão fora desse campo da tributação, como por exemplo, a tributação dos dividendos. Bom, é o que todos querem, né? A simplificação dos impostos, impostos que no Brasil acabam levando uma boa parte do dinheiro aí, dos pequenos, dos médios empresários. Eu acho espetacular se eles fizerem isso aí, que era a proposta do Ciro Gomes. O Ciro ganhou o meu voto, inclusive, por isso no primeiro turno, porque ele queria tributar os dividendos. Se tributar os dividendos, porque o imposto no Brasil é sobre o salário, não é sobre a renda. É sobre o salário. Quem é assalariado paga 27,5% de imposto de renda. Quem não é assalariado não paga dividendos. Se você pega o dinheiro e joga numa agropecuária, você não paga dividendo. E não tributa o lucro. No Brasil precisa tributar os dividendos, como é em todos os países que evoluíram no mundo. Mas os mais ricos são os que elegem, são os que financiam os que se elegem, e eles têm um forte mecanismo de defesa dentro do Congresso Nacional. Mas eu fico feliz de saber que o governo Bolsonaro está pensando, e aí nesse ponto estou elogiando o governo Bolsonaro, que está pensando em diminuir o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas e começar a tributar os dividendos no Brasil. Finalmente, tomara que ocorra. Uma pena, uma pena, não é? E isso, eu vou falar aqui para a classe média, para os mais pobres, independente se é da esquerda, se é da direita, se é fascista, se é esquerdista, para todo mundo, para todo mundo que não é milionário, que não é bilionário, que não é trilionário. Uma pena, uma pena, que faltam governantes, não é agora não, não é o problema de Jair Bolsonaro não, os outros governantes também, os outros presidentes, uma pena, que falta coragem, coragem para taxar as grandes fortunas. Eles não querem, não querem taxar as grandes fortunas, querem proteger os interesses dos tubarões, dos figurões. E olha só, olha só essa incoerência aqui. Nesse projeto aí, que foi enviado ao Congresso de Unificação do PIS e COFINS, Impostos Federais, com uma nova alíquota de 12% para as empresas. Ah, sabe quanto vai ser para as instituições financeiras? Para os bancos. Menos da metade do que as empresas serão taxadas. Elas em 12%, as empresas, e os bancos 5,8%. Quando será, hein? Quando será que nós vamos ter um governante aqui, um governante neste país, não estou falando só de Jair Bolsonaro, vou repetir um termo lá que já usaram bastante. Quando será que terá um governante de saco roxo para enfrentar banquismo? Já tivemos um que falava que tinha, né? O Collor. Vamos para o seu destaque, Antero. O meu destaque é o seguinte. Lamentavelmente, incorrigivelmente, o presidente Jair Bolsonaro insiste em fazer manifestações antidemocráticas e tomar ações antidemocráticas. Foi criado no Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça não nega. O Ministério da Justiça tenta, inclusive, justificar a criação de uma polícia política dentro do Ministério da Justiça. Para quê? Para investigar movimentos populares de defesa da democracia. Eles querem investigar os grupos antifascistas. E agora, o próprio Ministério da Justiça revelou que está investigando 597 pessoas. É um absurdo. O governo escolheu 597 pessoas para serem investigadas pela polícia política do Bolsonaro dentro do Ministério da Justiça. Pessoas como Luiz Eduardo Soares, Paulo Sérgio Pinheiro e Ricardo Balestrere. Paulo Sérgio Pinheiro, embaixador brasileiro. Aí ele passa a ser investigado. Por quê? Porque ele defende a democracia. Luiz Eduardo Soares, ex-secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, passou a ser investigado porque defende a democracia. O que o governo quer? O governo quer combater os que ousam pensar diferentemente dele. Está errado. Isso precisa ser denunciado. A Rede Sustentabilidade, o partido Rede, está fazendo uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. para que seja dada uma ordem ao Ministério da Justiça para evitar a continuidade da criação dessa polícia política dentro do Ministério da Justiça, que é algo gravíssimo. Olha, historicamente, e aí eu estou referindo a história, o último a criar uma polícia política no mundo se chama-se Adolf Hitler. Não fica bom. Não vale a pena criar uma polícia política. Mas não é uma comparação, né? Para deixar bem claro. Como assim? Ou é uma comparação? Criar uma polícia política é adotar uma das práticas do nazismo e do fascismo. É você adotar para você investigar qual jornalista pensa diferente do que o governo quer, qual professor de universidade. Professores de universidade estão aqui nessa lista. Ah, pelo amor de Deus! Vai falar que essas pessoas são ameaças ao Brasil? Por quê? E qual que é a justificativa? Porque são pessoas que estão organizando o movimento antifascista. Para aí. Se eles estão querendo combater pessoas que estão organizando o movimento antifascista, isso é uma confissão? De que o governo quer ser fascista? Ou de que o governo é fascista? Lá dentro, nas suas entranhas? Quer dizer, não dá para aceitar isso. Eu acho que é contra a Constituição ficar contra a democracia. Quer dizer, o Ministério da Justiça nunca organizou isso, vírgula, antes de 1964. Isso aqui é uma prática da ditadura brasileira. E o órgão que está fazendo essa investigação é a Secretaria CEOP, Secretaria Especial de Operações Integradas. E essa secretaria, olha só a contradição. Ela foi criada pelo ministro, ex-ministro, né? Sérgio Moro, que mete medo ali no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios hoje, por causa de 2022. Ele criou essa secretaria aí, sabe para quê? Para combater o crime organizado. Essa secretaria foi criada para isso, para dar apoio para os estados, para as secretarias de segurança, no combate ao crime organizado, para ir para cima de facções criminosas. Então, esta é a contradição, a incoerência da realização desse trabalho. Os que não são democratas, que, por favor, aceitem uma opinião diferente. Mas tem o extremismo dos dois lados, é bom a gente falar. Não tem extremismo nenhum dos dois lados. Não tem, não tem, antero. Defender a democracia é extremismo? Não, não é só defender a democracia. E os ataques também, tem robôs dos dois lados, antero. Do mesmo jeito que tem... Ô, Nayara, quem é democrata trabalha com a verdade. Antero, estou falando que tem o extremismo dos dois lados. Você sabe disso? Ou não é, Lúcio? Vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas. Robô dos dois lados? Concordo, Nayara. Tem robô dos dois lados. Tem a turma lá da esquerda, tem o pessoal da direita. Eu só errei ao gesticular aqui. Ele era para cá. Agora, a questão aí é o seguinte. É um organismo oficial, subordinado ao Ministério da Justiça, que está querendo saber o que fulano pensa, o que é que ele disse. Ele cometeu crime? Tem as leis para isso? Ele cometeu algum tipo de crime? O Ministro da Justiça vai ser chamado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai colocar o Ministro da Justiça. Essa vai ser a terceira ação contra os direitos humanos. Contra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vai sofrer essa ação não só no Supremo Tribunal Federal, mas também contra a questão dos direitos humanos. Isso não é bom para o Brasil. Ontem, por exemplo, o general Mourão ficou radicalmente contra qualquer posicionamento do governo. Nessa estimulação aí de perseguir o Sérgio Moro. O general Mourão ontem deu entrevista declarando que o ato de criar a ineligibilidade de oito anos para ir juiz é preocupação com o Sérgio Moro. Disse isso claramente ontem. E disse também o seguinte... O senhor é democrático, olha, deixa o povo resolver. E disse o seguinte... Quer reconduzir Bolsonaro, reconduz a Bolsonaro. Mas que o Bolsonaro, que ganhou nas urnas, que seja um democrata. Não venha ele querer impor uma ditadura aqui. O general Milton Mourão colocou o seguinte, olha, nós não temos... Na primeira fala ele fez uma referência direta ao Sérgio Moro. Depois, na outra, ele conceituou. Ele conceituou esse absurdo, essa barbaridade aí que Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, tomou a iniciativa de colocar e que Rodrigo Maia já abraçou na mesma hora. Aí Hamilton Mourão disse o seguinte, o vice-presidente, falou, olha, nós não podemos condenar os juízes. Sem motivo. Sem razão. Aí ele colocou, olha, o juiz, tudo bem, ele deixou a magistratura lá, ele não pode ir e advogar imediatamente. Ele tem que ter uma quarentena. Agora, querendo... É que ele não precisa ser de oito anos também, né? Exato, não. Pode ser de três anos, quatro anos. Exato. O cidadão deixou o Banco Central. Ele pode ir para o mercado financeiro? Pode. Mas ele tem uma quarentena. De quanto tempo que é? É de seis meses? Por que que de juiz vai ser oito anos? Quer dizer, é um absurdo isso. E olha, eles aproveitaram algo que existe, que está criado no Ministério da Justiça, que é essa Secretaria de Operações, que existe há muito tempo. Que o governo Lula utilizou, que o governo Dilma utilizou, que o governo Michel Temer utilizou para combater o crime organizado e que o Moro utilizou para combater o crime organizado. Aí usa isso para combater democrata. Ah, ele está preocupado com quem quer combater o fascismo. Quem quer combater, quem combate o fascismo, é porque é fascista. Deixei aqui as participações dos nossos telespectadores. Vamos lá. Bom dia. Provavelmente, essa daqui, não sabemos porque os bancos são os menos taxados, são os maiores financiadores de campanha política ou não. Não. Comentem. Tem mais gente aqui. Antero, aceita que dói menos seu petista. Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. É, deve ser dono de funerária. Porque aquilo que era para ser uma gripezinha, aquilo que era para ser uma gripezinha já matou mais de 90 mil brasileiros. Está lembrado disso, né? Tomara que não seja dono de funerária. Mas vamos explicar essa fala. Porque tem o direito. A pandemia é culpa de alguém? A pandemia do Brasil, o efeito da pandemia do Brasil é responsabilidade, sim, de uma política genocida na área de saúde, como disse o ministro Gilmar Mendes, de não ter orientado a população a fazer o distanciamento social. O maior líder dessa nação, o presidente da república, orientou a poner aí. Vamos sair para a rua, isso é uma gripezinha, não vai morrer nem mil pessoas, é uma gripezinha. Já morreram mais de 90 mil. Então, tomara que o cidadão comandou isso aqui não seja dono de agência funerária. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Bom, vamos lá.